Música Ei, escute só Preciso te contar O segredo que é só meu Um lá pra segurar É mais forte do que eu Mas por favor Não liga se eu não conseguir Vê se me perdoa Estou aqui Meu coração chama a mão do céu Oh baby Já não dá mais A esconder o amor Calar a voz do coração Me abraça e diz que vai ficar Confesso que tentei Não deixar acontecer Você olhou pra mim Eu não pude evitar Agora eu sei Que tudo estava escrito em mim Pelas mãos de Deus Pra que fingir Se em cada flor Sinto o seu perfume Oh baby Estou aqui Estou aqui A declarar Amor Soltar a voz Do coração Ela nasce e diz que vai ficar Estou aqui Meu coração Meu coração chama por você Oh baby Já não é Já não dá mais Meu coração Meu coração Estou aqui Estou aqui Até o meu coração Estou aqui Ela nasce e diz que vai ficar É a meia E vai ficar COUMBELBETO